E eu vou começar, hein? Vem! Meus amigos, mano! Hoje começaram mais um vídeo só com o jeito aqui. Aquele dia na Mungô, hoje eu me encorço o joelho e mais um vídeo no hospital. Rapaziada, é o seguinte, mano. Hoje eu comprei, mano, vários aviõezinhos. Ô cachorro, cachorro tá louco pra ver o avião. Você quer pegar as coisas? Sai, cachorro! Eu comprei, mano, vários planadores, mano. Sabe aquele aviãozinho lá, ó? É igualzinho. Aquele ali, ó. Irma lá, né? Tá vendo? Vai fazer o mesmo barulho. Não... Será menos de um aviãozinho? Hã? Isso aqui é um aviãozinho mesmo? É um aviãozinho de verdade, rapaziada. Comprei vários aviõezinhos grandão porque eu quero fazer um desafio nessa casa. Comprei, mano, uns oito, nove aviõezinhos. E é o seguinte, hoje eu vou abrir ele... Ah! Vou abrir ele e vou mostrar como funciona pra vocês. E depois eu vou dar vários aviõezinhos pros meus amigos brincar também, tá ligado? E depois disso, vai ter desafio valendo um pix. Eu vou explicar pra vocês. Vamos montar aqui e vou mostrar como que funciona. Vamos. Ó, rapaziadinha. Vou colocar aqui. Ó. Já tô montando o meu primeiro aviãozinho. Thiago, e é o seguinte. Tá vendo que tem dois compartimentos em cima e embaixo? Hã? Mano, o de cima ele dá o loop. Hã? E o de baixo ele vou aplainando bonitinho. Então é um loop. Lonjão. Esse aqui é o buraco de cima e esse aqui é o de baixo. Esse aqui dá o negócio normal e esse aqui faz loop. Tipo, o que que é um loop? Ele faz assim, ó. É, rapaziadinha, eu coloquei a asa aqui da frente. Agora, você colocou qual, Thiago? De cima ou de baixo? Dois. Não, você colocou de cima. Ele vai dar o loop. Ah, tá. É o loop. É, o Thiago ele fez o avião dele fazer o loop. Se você não assistiu dessa série muito legal, tá na Netflix. O loop? Loop. Tá. Easy record. É bobo caramba. Você colocou ao contrário? Não. Ah, tá certo. Tá certo. Ó, eu vou colocar esse aqui na parte de baixo. Gente, esse avião eu paguei muito caro. Ele, eu juro, é como se fosse um aviãozinho de papel, só que ele é de isopor, tá ligado? Que custou esse aviãozinho de super caro. Mano, eu juro, foi um cinquentão. Ah. Cada um. Só que eu comprei oito. Aí ficou caro pra caralho, eu juro, ó. É, cinquentão. Ó, novinho, vou tirar esse aqui. Porque ele tem pisca-pisca, entendeu? É, ó. Ele boa de noite. Pensa bem, se você mostrar esse aviãozinho pra pérola, ela vai fazer assim, Ah, pai, que negocidinho, ó. Vai ser peguei... Uuuuuh. Tem brilho. Aí é diferente. É que tem brilho, ó. Ele tem ledzinho, rapaziada. Vai, você vai ser o primeiro a tacar? Ó, eu vou tacar isso aqui. E a intenção dele é planear, porque ele tá tipo com o baguzinho pra baixo. Bora, rapaziada. Vou tacar pela primeira vez. Uou. Nossa. Nossa. Pega o bagulho e voa de lado. Cara, é minha vez. Ele não volta? Não, ué. Tem que buscar ele. Só se amarrar um acorde. Uuuuh. Eu não consegui nem gravar a pisca. Uuuuh. Eu não consegui nem gravar isso aí. É, ele tava no looping. Ah, já era. Acabou. Já não tá tacando o negócio, cara. Taca de verdade. 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 Pule, ele é flexível, hein. Ué. Vai. Uou. Parece que é um looping. Fez um looping. É, deu um looping. Sai daí, Junior. É, eu não gostei do looping. Manda. Uou. Ué, o seu também fez looping. Ah, é o Monalisa. É o Monalisa Cove. Rapaziadinha, é o seguinte, mano. Esse aqui vocês viram que ele vai um pouquinho mais reto. Thiago, mano, já sai direto no looping. É. Só que olha o tanto, já que a gente já montou aqui. Mano, tem vários. Ó, esse aqui é o de reto. Esse aqui também é pra ir reto. Parece que só montou aqui pra ir reto. Esse aqui pra ir reto. Esse aqui tá no looping. Esse aqui faz no looping. Esse aqui é qual que foi? Vai reto. Mano, olha o tanto que eu comprei, ó. Cinquenta, cem, cento e cinquenta. Duzentos, duzentos e cinquenta. Trezentos e cinquenta. Quasei. Quasei. Tem mais um jogado lá, ó. Tem mais um lá. Ele quebrou antes do bicho começar. Oi. Você quer brincar de aviãozinho? Eu quero. Quanto que dá? Cinquenta, cem, cento e cento. Cinquenta e cento. Pra jogar. Nossa, que absurdo. Você tá morando no sítio? Eu te... Dá um. Quer um? Quero. Eu comprei. A Sky que vai gostar, Sky. Não dá pra ela. Vai. Aí, ó. Quase. Nossa. Quase. Rapaz. Você jogou de dentro do carro? Caralho. Jogou meio aquele nóis. Quer jogar um? Manda. Tá. Joga um. Olha isso. Olha isso. É não. Tem que arrancar todas. Ó. Aí, liga. E... Uou. 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 Mano, foi muito massa. Vou tacar a escana. Ah, esse aqui ele vai ficar lá em cima. Você tem que pensar nele primeiro, ó. Vai. Tá, pega. Ele sai de novo. Ui. Ah. Nossa, foi de lado. Olha. Tiago, você tá... Para de tacar as coisas lá em cima das coisas. Mano, minha vez. Vai, vai dar rapaziada. Você quer dar rapaziada? Chamei. Dá rapaziada. Vai. Uou. 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 Bateu de bico, mano. Mano do céu. Vou pegar todos os aviões, pera aí. Demolou, ó. E bom rapaziada, mano. Para trazer alegria para os meus amigos nessa casa, eu usei a plataforma de ganhar uma renda extra, mano. Chamada Bet Bride. Vou mostrar para vocês como que funciona rapidinho lá no meu quarto. E mano, quem quiser fazer uma renda extra, mano, vem com nós. Rapaziadinha. Chama, filho. Já estou aqui no site da Bet Bride. E se liga aqui como que funciona. Eu vou explicar para vocês. É um site de jogo onde você pode jogar e sim ganhar dinheiro real, tá? Você pode fazer uma renda extra jogando. É muito divertido. Então, mano, eu vou explicar para vocês como que funciona para jogar e você levar um dinheirinho para sua casa. Todos os aviãozinhos que eu comprei foi porque eu joguei e ganhei uma renda extra para comprar vários aviõezinhos. Então vem comigo, gente. Bom, já estou aqui na tela de depósito. E o valor mínimo que você pode colocar é R$20,00, tá bom, gente? E você colocando a partir de R$100,00, você ganha 20% de bônus. Que aí você vai ganhar mais R$20,00, tá bom? E isso, se você colocar R$200,00, você vai ganhar R$40,00 de bônus. Porque é 20%. Bom, rapaziada. Eu estou aqui na parte dos jogos. E, mano, o jogo que eu mais gosto de jogar é o dobo, que é essa roleta gigantesca aqui. E, velho, eu estou com R$354,00 na minha banca, tá bom? Eu vou colocar aqui no cinza. Vai, no cinza 20... Ui, coloquei R$500,00. Quero vintão. Vintão no cinza e já vamos rodar. Lembrando que o cinza é x2, o vermelho é x3, o azul é x5 e o verde que só tem um é x50. Então, se acertar o verde, meu parceiro, você estourou no norte, tá ligado? Eu coloquei aqui no cinza x2 e já está rolando a roleta. Vai, vai, vai. Caiu no azul, mano. Caiu no azul. Agora eu vou ir no vermelho valendo vintão. Vai vermelho, vermelho, vermelho. Boa, moleque! Vermelhinho. Mano, estou com R$393,00, moleque. Então, nesse jogo aqui eu já estou saindo no lucro. Estou saindo no lucro. Comecei com R$350,00, estou com R$390,00. Já estou no lucro, pai. Bom, agora eu vou mais uma vez na cor cinza. Fui vintão. Vai, fi. Roda, 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 roda. Cinza, molecada do céu. Agora estou com R$413,00. Foi muito bom, fi. E o outro jogo que eu gosto muito é o Limbo. Deixa eu mostrar para vocês. Vem aqui em jogos. O Limbo é esse primeiro aqui. É do foguetinho que sobe, tá ligado? Mano, você tem que retirar o dinheiro antes do foguetinho parar de subir. Muito simples. Bom, gente, coloquei R$10,00 aqui. Vamos fazer o foguetinho subir. Subiu, subiu. Ah, levei para casa, fio. Toma. Mano, levei para casa. Acabei de ganhar uma minha. Agora eu vou jogar mais uma. E foi, fi. Bora, bora. Subindo. Ganhei mais uma. Vamos mais uma, rapaziadinha. Vai. Subiu, subiu, subiu. Hum, essa aí eu não levei. Mas bora mais uma. Vai subindo. Ganhei. Mano, já ganhei três e perdi uma. Eu sou muito bom nisso aqui, meu parceiro. Vem comigo. Bom, estava com R$350,00. Estou finalizando aqui com R$397,00. Mano, quase R$50,00 aqui. Rapidex. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou sacar esse dinheiro agora. Vem aqui em depósito. Retirada. E eu vou pegar todo o saldo disponível. Eu vou colocar aqui R$397,00 e R$70,00. Aí você tem que colocar o nome do titular. Que o meu é Leonardo. Eu vou colocar aqui o meu Pix. Você coloca o seu. E você vem aqui em retirada. Então é isso, gente, mano. A retirada foi feita. E o comprovante está aqui na tela. Mano, muito top demais. Lembrando, mano. O link vai estar aqui no comentário fixado. Vai lá. Clica. E, mano. Já faz seu cadastro bem rapidinho. E bora, mano, pra Best Brian. Vem com nós. Bom, agora que eu já expliquei tudinho pra vocês. Coronado. E você, mano. Tem três aviãozinho azul. E tem três vermelhos. Tá ligado? Hum. Mano, quem for mais longe daqui. Vai ganhar R$100,00 no Pix. Ai, ai, ai. Se eu ganhar, você me dá R$100,00. E se eu ganhar, eu te dou R$100,00. Fechou? Oxi. Oxi. Demorou ou não demorou? Demorou ou não demorou? Demorou ou não demorou? É isso, pai. Demorou? É isso. Marcha. Olha, eu vou escolher. Não quero que roda. Um cada um roda. Então vai. Eu vou escolher vermelho. Vermelhinho. Você tem que ir mais longe, hein? Ih, já ganhei. Já ganhei. Putz. Não. Que eu não vou fazer feio assim, não. Vou jogar lá pra cima. Outro. Uou. É. Ah, não. O louco. Tá bom. Eu tô com medo de... Eu quero jogar lá no lago. Vamos ver. Três, dois, um. Uh. Nossa, que ele foi longe. Vai, vai você. Vamos ver. Mano. Ai, 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 ai. E agora, hein? Vai, coronado. Vai você. Se prepare. Se prepare. Se prepare. Ah. Voltou de E. Menos um ponto. Menos um ponto. Eu acho que você sabotou meus aviões. Oi. Verdade, viu? Você tá fazendo brincadeira falando se eu não pique se eu vou ganhar do coronado. Mano. Mas tá vendo quem joga mais longe. Ó. Se só um avião meu já ultrapassar o seu, eu já ganhei. Já ganhou. Ah, tá. Achei que eu sei que tinha ultrapassado. Não. Só um. Só um. Perdeu. Lógico que não. Você tá tocando errado. Foi por isso que eu tô falando. Posso fazer uma trameagem aqui? Como? Posso ou não? Não, não importa. Posso? Pode. Você vai quebrar o bagulho? Não, não vou quebrar. Que isso? Chama no míssil. Que isso? No míssil. Uou! Ah! Perdeu! 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 Não, perdeu! Sai fora! Ó, não vale chutar. Se chutar, não vai valer. Se chutar, não vai valer. Ó. Você vai perder. Ó, sai fora! Não, chuta! Ó o meu. Ó, na linha. Sai fora. O meu tá na frente. Ó, ó. Ó, coloca uma linha aqui. Não, mas a linha não é aqui. A linha é assim, ó. Lógico que não. Tá empatado. Essa linha tá torta. Me dê. Ah! Manda no meu piso. 100,00. Tá me devendo 100,00? Vou pagar. Rapaziadinha. Eu vou pagar agora pela internet. 27. O pai ganhou aqui, mano. Com um aviãozinho brabíssimo. Agora... Você vai fazer mais fácil, tá cacete? Falou? Também? Viu, virou um míssil. Viu, virou. Viu, virou. Viu, virou. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu vou fazer um mega desafio com meus amigos, mano. Pra ver quem taca mais longe os aviãozinho. Lá do quarto do Renato, no terceiro andar. Mano, vai voar, vai voar, vai voar. E quem tacar mais longe, eu vou fazer um desafio. Mano, valendo mil reais no Pix, mano. Eu acho que esse desafio vai ser bem legal. E vamos ver qual dos meus amigos vai ganhar esse dinheirinho, mano. Então é isso. Vou deixar esse vídeo pra quem você gostou. Leonardo, me paga no Pix. Valeu, falou e... Ah, pensei que ia voar muito longe. Tchau.